Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as importantes informações. A Guerra das Revelações. Explicando as quatro agendas mundiais atuais. Nota, as explicações a seguir, são sobre os planos, ou agendas, que determinados grupos específicos, desejam implantar no planeta. Os dois primeiros, são os planos e as agendas negativas. E vamos às informações. 1. Agenda da Revelação Parcial, representada por Tom de Longe, da Academia de Estrelas, Artes e Ciências. 2. Trata-se de uma agenda do governo secreto, cuja sigla é SGS, são um grupo disfarçado de protetores da humanidade, leia-se, protetores entre aspas. É uma agenda negativa para a humanidade, disfarçada de positiva. 3. Nessa agenda, todos os seres extraterrestres, são considerados negativos, hostis, perigosos, e inimigos, que devem ser combatidos. Para eles, todos os OVNIs, e todos os seres extraterrestres, representam uma ameaça à segurança mundial. 4. Eles pretendem revelar, apenas tecnologias de armamentos, e naves militares, bem lentamente, e nada além disso. Essa agenda possui apoio total da mídia convencional. 5. Essa agenda pretende, supostamente, unir as nações mais ainda, e oficializar o governo mundial único, publicamente, ou seja, querem revelar, parcialmente, algumas coisas, e assim, apenas transformar o governo secreto que já existe, em algo explícito, mas ainda, comandado pelas mesmas pessoas. 6. Querem apenas atualizar a tal nova ordem mundial, que na verdade, já existe. 7. Um dos principais planos, dessa agenda, para unir as nações, é criar uma falsa invasão extraterrestre, utilizando-se de naves avançadas secretas, falsos alienígenas, e em alguns casos, hologramas, para completar o teatro. 8. Eles mesmos ensinam uma invasão, e eles mesmos, salvam o mundo, leia-se, e salvam, entre aspas. 9. A partir daí, tornam explícito o governo único mundial, passam a ser abertamente autoritários, e estabelecem uma constituição mundial, com leis que autorizam somente uma única religião, as culturas, e as forças militares, de todos os países, se tornam uma só. 10. Globalismo total explícito. Não confundir, ou misturar com as outras agendas, pois todas são diferentes. 10. De 0 a 10, a nota da Fudis Closure Brasil, para essa agenda é, nota 0. 2. Agenda de revelação parcial, representada por Dr. Steven Grier, do Centro de Estudos de Inteligência Extraterrestre. Esta é uma agenda concorrente da anterior, mas também do governo secreto, da SGS e trata-se de uma agenda negativa para a humanidade, disfarçada de positiva. 11. Nessa agenda, todos os seres extraterrestres, são considerados super avançados, positivos, amigáveis, sábios e benevolentes, que devem ser contatados diretamente, pelas pessoas. 12. Para essa agenda, todos os ovnis e todos os seres extraterrestres, representam evolução, entre aspas, e sempre são mais positivos, do que nós humanos, quase como deuses, entre aspas. 13. Pretendem revelar apenas algumas tecnologias de naves, disponibilizar energia, supostamente livre, e barata, tecnologias usadas através da mente, algumas poucas tecnologias médicas, e algumas poucas curas de doenças. 14. Tudo muito lentamente, e nada além disso. Essa agenda, possui apoio total da mídia convencional. 15. Essa agenda, pretende, supostamente, fazer com que as pessoas entrem em contato direto, com quaisquer naves e seres extraterrestres, acreditando que todos, são benevolentes. 16. Um dos principais planos, dessa agenda, é criar o primeiro contato extraterrestre em massa, da humanidade, e para isso, essa agenda também pode vir utilizar de naves avançadas secretas, falsos alienígenas, e em alguns casos, hologramas, para completar o teatro. 17. Após o primeiro contato em massa, com algum suposto grupo extraterrestre, o governo irá reconhecer, oficialmente, a existência dos extraterrestres, e a humanidade será levada a crer, que precisa criar relações diplomáticas, com esses seres. 17. Assim, irão tornar público, o governo único mundial, para lidar com isso, através de algum tipo de diplomacia interplanetária, comandada pelo próprio governo mundial único, assim como na agenda anterior, do Tom de Longe, mas sem a falsa invasão alienígena. 18. Assim, também irão unir as nações, entre aspas, mas ainda, e oficializar o governo mundial único, publicamente, ou seja, querem revelar parcialmente algumas coisas e, assim, apenas transformar o governo secreto, que já existe, em algo explícito, mas ainda comandado pelas mesmas pessoas. 19. Querem apenas atualizar a tal nova ordem mundial, que na verdade, já existe. 20. A partir daí, estabelecem uma constituição mundial, com leis que autorizam somente uma única religião, as culturas e as forças militares, de todos os países, se tornam uma só. 21. Globalismo total explícito. 21. A diferença dessa agenda, para a anterior, é que a primeira agenda, representada por Tom de Longe, prefere a ideia da guerra, contra uma falsa invasão alienígena, já a segunda agenda, representada por Dr. Steven Greer, prefere algo menos turbulento, mas ainda assim, leva ao mesmo fim, obedecendo aos mesmos senhores do mundo, leia-se, senhores, entre aspas. 22. Não confundir ou misturar, com as outras agendas, pois todas são diferentes. 23. De 0 a 10, a nota da Fundo Esclosure Brasil, para essa agenda é, nota 1. 23. Agenda de revelação parcial, representada pela Aliança Terrena, por Kianun, e outros grupos, que fazem parte da Aliança Terrena. 24. Trata-se de uma agenda contra o governo secreto. 24. É uma agenda positiva para a humanidade, não é perfeita, mas pelo menos, é muito melhor que as duas agendas anteriores, muito melhor. 25. Nessa agenda, os seres extraterrestres são considerados diversos, ou seja, eles sabem que existem seres de todos os tipos, espalhados pelo universo, seres positivos, negativos, aliados temporários, benevolentes, perversos, caridosos, malignos, traíras, honrados, etc., de todos os tipos. 26. Cabe à humanidade, ter o discernimento, para saber distinguir cada um. 27. Para essa agenda, a revelação da verdade, representa a libertação da humanidade, das mãos do governo secreto, que nos oprime. 28. Pretendem revelar apenas alguns crimes, que o governo secreto já cometeu contra a humanidade, e também revelar tecnologias de naves, energia livre e gratuita, tecnologias usadas através da mente, 28. Tecnologias médicas, curas de doenças, ou seja, soluções apenas para os principais problemas, que atormentam a humanidade. 29. Tudo, mais ou menos lentamente, sempre com cautela, para que a sociedade não entre em caos, ou guerras entre países, e para que essas tecnologias, não caiam nas mãos do governo secreto, antes que ele seja totalmente desfeito, através da lei. 30. Todos os dias, essa agenda é, constantemente, censurada e atacada, pela mídia convencional. 31. Essa agenda, tem como regra máxima, agir seguindo a lei. Um dos principais planos, dessa agenda, é expor os crimes cometidos pelo governo secreto, e levar seus membros a julgamentos, em tribunais legítimos, como deve ser, mas aos poucos, para que a sociedade não seja desestabilizada, durante esse processo. 31. Essa agenda, é a favor da independência, de cada país, e é contra o governo mundial único, que já existe secretamente. 32. Essa agenda, é totalmente contra unir as nações, tanto secretamente, quanto explicitamente. 33. Querem acabar com a tal nova ordem mundial, que na verdade, já existe. 34. Todas as liberdades individuais e coletivas, de religiões e culturas, serão mantidas, e não será criada, nenhuma força militar mundial única. 35. Presam pela liberdade, honestidade, justiça, honra, e pelo patriotismo de cada cidadão, em seu respectivo país. 36. A diferença dessa agenda, para as anteriores, é que essa agenda preza pela liberdade das pessoas, não pelo controle e domínio do planeta. 37. Não quer levar a humanidade ao mesmo fim, que as outras duas agendas, não querem ser novos senhores do mundo. 37. Não confundir ou misturar com as outras agendas, pois todas são diferentes. 38. De 0 a 10, a nota da FUDESCLOSURI BRASIL, para essa agenda é, nota 7. 39. 4. Agenda de revelação total, representada pela Aliança Espacial, Coregold chama essa aliança de SSP-Alianse. 39. Trata-se de uma agenda contra o governo secreto. 40. É uma agenda positiva para a humanidade, como essa é a agenda que eu apoio, acho ela melhor que todas as outras agendas anteriores, muito melhor. 41. Nessa agenda, os seres extraterrestres são considerados diversos, com seres de diversas raças, ou seja, eles sabem que existem seres de todos os tipos, espalhados pelo universo. 42. Seres positivos, negativos, aliados temporários, benevolentes, perversos, caridosos, malignos, traíras, honrados, etc., de todos os tipos. 42. Cabe à humanidade ter o discernimento, para saber distinguir cada um. 43. Para essa agenda, a revelação da verdade representa a libertação da humanidade, das mãos do governo secreto, que nos oprime. 43. Pretendem revelar todos os crimes, que o governo secreto já cometeu contra a humanidade, revelar todas as tecnologias secretas que existem, energia livre e gratuita, todas as curas de todas as doenças, todas as manipulações que a humanidade já sofreu, revelar toda a história da humanidade, ou seja, revelação total. 44. Tudo instantaneamente, para todas as pessoas, em todo o planeta Terra. 45. A sociedade irá se abalar muito, e todos ficarão muito traumatizados, com tamanho choque de realidade, mas essa agenda, entende que isso é necessário, para que possamos superar essas dificuldades e, finalmente, sermos livres do governo secreto, e termos um mundo abundante para todos, pela primeira vez na história da humanidade. 46. A revelação total, é como um remédio amargo necessário, para curarmos uma forte doença, que prejudica muito a humanidade, causada pelo governo secreto. 47. Todos os dias, essa agenda é, constantemente, censurada e atacada, pela mídia convencional. 48. Essa agenda, tem como regra máxima, agir seguindo a lei. 49. Essa agenda, já derrotou os extraterrestres negativos, que comandavam o governo secreto. 49. Um dos principais planos, dessa agenda agora é, por enquanto, deixar a outra agenda anterior, a agenda da aliança terrena, obter sucesso, em sua luta contra o governo secreto. 50. Pois a aliança espacial, não pode salvar o mundo, nós mesmos temos que fazer isso, de acordo com a legislação cósmica. 51. Quanto mais as pessoas despertam, e crescem espiritualmente, mentalmente, e emocionalmente, mais rapidamente, o governo secreto é desfeito. 52. Quando o governo secreto for derrotado, por todos nós, com a ajuda da aliança terrena, aí sim, a aliança espacial intervém, e faz a revelação total. 53. Essa agenda, é a favor da independência, de cada país, e é contra o governo mundial único, que já existe secretamente. 53. Essa agenda, é totalmente contra unir as nações, tanto secretamente, quanto explicitamente. 54. Querem acabar com a tal nova ordem mundial, que na verdade, já existe. 55. Todas as liberdades individuais e coletivas, de religiões e culturas, serão mantidas, mas devido à revelação total, cada pessoa poderá reanalisar, suas crenças e costumes, por causa dos novos conhecimentos, que serão abertos a todos. 56. Não será criada nenhuma força militar mundial única. 57. Presam pela honestidade, justiça, honra, patriotismo de cada cidadão, em seu respectivo país, e presam, principalmente, pela liberdade e espiritualidade de cada um. 58. Essa agenda, presa pela liberdade das pessoas, não pelo controle e domínio do planeta, não quer levar a humanidade, ao mesmo fim, 58. Que as outras duas agendas, não querem ser novos senhores do mundo, da mesma forma que a agenda da aliança terrena. 59. A diferença dessa agenda, é que ela entende, que a humanidade consegue passar por dificuldades necessárias, e tem a capacidade de superar tudo isso. 59. Por isso essa agenda não quer que as revelações ocorram lentamente. 60. Por enquanto, essa agenda apoia a aliança terrena, mas apenas até a derrota do governo secreto. 60. Não confundir ou misturar, com as outras agendas, pois todas são diferentes. 60. De 0 a 10, a nota da FUDESCLOSURY BRASIL, para essa agenda é, nota 10. 61. Duas observações importantes, a aliança das esferas, é uma aliança totalmente extraterrestre, e que eu não mencionei em nenhum momento, 61. Durante as quatro agendas que apresentei. 61. Apesar disso, a aliança das esferas, auxilia a aliança espacial, mas somente no que é permitido, de acordo com a legislação cósmica. 62. Sobre todas as alianças que eu mencionei, nenhuma tem qualquer relação, com o que algumas pessoas chamam de, aliança galáctica. 63. FONTE, FUDESCLOSURY BRASIL. 63. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. 64. Muitas bênçãos e até a próxima. Vitória da Luz Vitória da Luz Vitória da Luz Vitória da Luz Obrigado.